O Namaste Eu acho as vezes os seus vídeos muito avançados Eu fico num boyation lá e eu falo Cara, cadê aquelas playlists básicas do Namaste e etc? Bom, se você é uma pessoa que está perguntando qual é teu dosha E quer saber a alimentação para o teu dosha O Ashwini Ayurveda vai ajudar você? A resposta é sim! Por quê? Porque a gente com o Ashwini Ayurveda tem uma proposta de Desenvolver o Ayurveda a partir da base Olha o nosso gato mexendo na base do tripé Desde lá da base a gente vai cavucar a base do tripé do nosso Ayurveda E fazer com que a gente, desde um Ayurveda muito simples Olha, nunca escutei falar, ainda falo que é Ayurveda Como é que é o nome desse treco mesmo? Ayurveda Se você ainda não tem nenhum tipo de familiaridade com o Ayurveda O Ashwini Ayurveda, ele está desenhado para te dar um nível básico de conhecimento Aonde você vai poder, da forma como você naquele momento É capaz de assimilar, assimilar aquela informação Isso faz parte da nossa pedagogia No sentido que você pode chamar de hindu, vedic ou qualquer coisa que seja Que o conhecimento ele se expressa de uma forma espiral Aonde você aprende uma coisa Depois de um tempo você retorna naquela coisa Num outro nível de profundidade de olhar E você vai aos poucos Permitindo um entendimento Que a complexidade vai vindo de uma forma orgânica E não só de uma forma que Ah, isso daqui é básico E depois isso daqui é avançado Não, essa linearidade da nossa cultura No processo do Ashwini E não só do Ashwini, da cultura védica como um todo Vai fazendo espirais de conhecimento Aonde no primeiro momento você aprende sobre Vata Pitikafa de uma forma Depois você aprende Vata Pitikafa sobre outra forma Depois você aprende Vata Pitikafa de outra forma E assim sucessivamente Para todos os outros temas do Ayurveda Então se você é iniciante no mundo do Ayurveda Fique tranquilo ou tranquila Que esse curso é focado em você entender o que está sendo falado Também E outras pessoas também Amastê Tchau 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 Tchau